Enquanto estudante de medicina, eu senti falta desta orientação do que é o curso como um todo. Entrei no curso nesta coisa fragmentada e por ser fragmentada, um pouco perdida. E ao final do curso eu entendi o seguinte, que a gente entende e aprende onde estudar, onde buscar o conhecimento, mas sem dominar o conhecimento e com muita coisa para aprender ainda. E hoje o desafio dos cursos é ainda um pouco nesse sentido, mas que o aluno faça mais consciente essa caminhada do curso, para onde leva e saia competente com algumas coisas para sair para o mercado de trabalho, mas ciente que a educação é permanente, seja graduação, pós-graduação, que é permanente. Você tem que estar sempre estudando em cima daquilo, das demandas do dia a dia da profissão. Não tem ninguém formado definitivamente, como se agora não precisa mais estudar. Já estou formado, já sei tudo. Não existe isso e cada vez menos existe isso, porque o avanço, o crescimento do conhecimento, a construção do conhecimento é uma coisa que se dá em uma velocidade espantosa a cada dia. Então, nos últimos 30 anos, nós temos muito mais produção de conhecimento do que a soma de todo conhecimento até então produzido. Então, isso é uma coisa fantástica. E isso determina que nós não estejamos formados nunca em termos de concluir a aquisição de conhecimento.